E vem muito mais, vem muito mais. Entendeu agora porque eu não posso falar das novidades? Eu tô doido pra dizer. E essa agora, meu Deus, essa agora que vem, meu Deus do céu. E o comandante de SICA disse que me daria de presente na data do meu aniversário, 17 de junho. Tá pertinho, viu? Tá pertinho. Nós estamos no dia? Cinco, cinco. Meu Jesus. Nove dias. E o povo em casa fica também. Hein, mas sabe o que é agora que eu lembrei? Hoje é dia cinco? É, é. Meu Deus, tanta conta pra pagar, ué. Ai, que lembra. É data estreza, né? Minha amiga, olha, é sério. Eu tava tão alegre. Ei, ficaram tristes também. Eu tava tão alegre, não comecei o problema. Quarenta e seis ponto um, Recife, tal. E lembrei, eu disse. Meu Jesus, dia cinco. Fier de meu menino. É água, é um puxão de gás. Mas o gás baixou. O gás baixou. Hoje é dia dos netos visitar os avós. É. Eita, é mesmo. Hoje é dia de neto visitar vovô e vovó. E o que é que eu digo, como é que é? Voinho. Sabe aquela que dá massagem no cabelo? Essa é a Labafero, pra tomar tudo que o avô tem. Ela faz massagem no avô, na avó. Eita, bicha ruim, bicho ruim. Aí começa massageando. Aí vovó vai no ouvido. Por favor, eu tô precisando trocar meu iPhone. A avó, vai. A avó não sabe o que é. A avó não sabe. A avó tem um Oba. Tem um Oba mesmo. Ah, tá até o Oba. O teclado grandão, né? O número é desse tamanho. Só muda torpedos. E tem um botão SOS, olha. Eu já tô vendendo. Cada número desse tamanho. Olha, não é todo o painel de LED que tem aquela leitura, facilidade. Não é? É. Diz assim. Cinco, cinco. Então, não faça isso, você neto. Só vai na data do pagamento do voinho, da voinha, rapaz. Aí pronto. A avóinha quebra o galho, resolve, desaparece. Só volta no cinco do mês que vem. Triste, né? Triste. Vovô e vovó só valem nessa hora, não é? É triste, viu? Mas eu vou desejar uma coisa a você, que faz isso com o seu avô e com a sua avó. Eu vou desejar que você tenha filhos e netos igualzinho a você. Igualzinho. É todo o meu desejo. Nada mais que isso. Voltamos já, meu Brasil, baroninho. Aê! E aí E aí E aí E aí Obrigado.